É tempo de reflexão, de lembrar que devemos agradecer todos os dias, para que possamos renovar a esperança e aumentar a nossa fé. Viva o verdadeiro Espírito da Páscoa, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A TV Assembleia deseja uma boa Páscoa a todos. Uma TV feita para você.